Atenção, sentido, salve pelotão, aqui é o professor Alan Andrade e venho apresentar para vocês a nova modalidade do RAS, o Instinto Militar. Vou trazer para vocês cinco exercícios para vocês se tornarem novos recrutas da quarentena. Vamos deixar esse corpo mole e vamos nos mexer, entendido? Atenção, sentido, salve pelotão e vamos nos mexer, entendido? Eu estou tão f***ing cansado de todo mundo de honra, eu estou tão cansado de todo mundo de s***, por que ninguém está preparado para morrer por nada? Eu não preciso de uma razão, eu não preciso de uma razão, eu não preciso de uma razão, eu vou estar aqui, e vou levar isso aqui, e levar isso em meu c***o. Uma, duas, três, te aguairo uma próxima. Eu não preciso de uma razão, eu 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 preciso de uma raz